E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal para mais um vídeo e vamos direto assunto pessoal. A gente parou aqui nesse local aqui ó, que a gente ia fazer um vídeo mostrando a natureza aqui, mas acredite se quiser pessoal, não dá para ficar aqui. Aqui está cheinho, mas está cheio pessoal, do mosquito da dengue. Não dá para ficar aqui, não tem condição nem de fazer o vídeo, nem de filmar. A gente ia mostrar um pouquinho aqui para vocês aqui, hein? Vindo um carro aí pessoal, a gente vai parar um pouquinho o vídeo. Já passou a condução aí pessoal, é uma estrada de terra, né? E faz muito barulho, então a gente resolveu fazer o corte no vídeo aí. Pessoal, mas não tem condição, é muito mosquito da dengue. Eu vou mostrar para vocês já já, eu estou olhando toda hora no corpo, porque toda hora eles estão vindo no braço. Então a gente vai ficar parado aqui um pouco e a gente vai mostrar já já para vocês como que tem esse mosquito pessoal. Está cheio. Bem aqui ó, resolvi parar para fazer o vídeo, falar um pouco dessa natureza aqui ó, mas sem condição. Olha pessoal, está atrás do pescoço, mordendo atrás do pescoço e a gente fica meio que preocupado. Olha, a gente só está esperando ele sentar no braço, mas a gente fica um pouco com medo, um pouco com receio, a gente não quer esperar. Eu já peguei dengue uma vez e não quero pegar outra pessoal. Olha pessoal, não dá pessoal. Sinceramente, não tem condição. É na calça, quer ver? Olha aí pessoal. Olha uma arvada aí ó. Deu para ver pessoal? Mas eu não vou esperar não pessoal. Não vou esperar porque tem muito mosquito da dengue aqui. Pessoal, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal. A gente vai embora porque infelizmente aqui não dá não. Beleza pessoal?